O senhor morou na Itália e em Portugal. Quais as diferenças do que a da vivência do Natal de lá? Só uma curiosidade para a gente começar com a do Brasil. As celebrações, tem muita coisa diferente? As celebrações são praticamente iguais. Na igreja? Não há tanta diferença, senão algumas tradições, como por exemplo a bênção do menino, para que no dia seguinte as crianças possam colocá-lo no presépio, ou na mesma noite, quando voltam da missa da noite. A bênção do menino Jesus? Isso, a imagem do menino Jesus dos presépios, são levados à missa, em Roma o Papa Benzi, na quarta-feira que antecede o Natal. Já em outros lugares, em outras paróquias, por exemplo, nas paróquias geralmente se costuma fazer à noite, na missa da noite, e aí as crianças põem lá no presépio, porque diferente de outros lugares, na Itália sobretudo, os presentes não é o Papai Noel que traz, mas é o menino Jesus. Então, as crianças esperam os presentes que trazem o menino Jesus, e não o Papai Noel. Então, peraí, quer dizer que nesses países aí que o senhor morou, os países da Europa, sobretudo, não é muito forte essa Papai Noel? Não, sobretudo na Itália não, na Itália não, porque essa é uma tradução americana, sobretudo, ao menos foi muito divulgada na América do Norte, mas sobretudo em Roma, que é onde eu vivi mais fortemente esse período, e mesmo no norte da Itália, que eu estive alguns natais, eu passei na paróquia de Monte Beluna, na Diocese de Treviso, a tradição mesma é que seja o menino Jesus, a noite de Natal é a noite de Natal mesmo, e as crianças esperam o menino Jesus. Tem até algumas obras, livros de crianças que escrevem cartinhas, há o menino Jesus. Quem traz o presente, então, é o menino Jesus. É o menino Jesus, sim. Portugal, o senhor experimentou algo parecido? Portugal, pronto, Portugal já tem mais uma forte influência... Do Papai Noel. É, do Pai Natal. Pai Natal. É, Pai Natal. E, enfim, tem isso, mas não é tão forte como aqui para a gente. Para a gente aqui na América é mais forte do que lá na Europa, ao menos onde eu vivi, não é? Onde eu vivi. Tem também, se faz, assim, um pouco influência da cultura, não é? Mas não é tão forte como é aqui. É que quase que o menino Jesus é posto, assim, uma figura paralela, assim, mais ou menos, ao menos nas famílias, não é? Um outro detalhe importante do Natal na Europa é que é muito familiar. É uma festa de família. Na noite de Natal, na Itália tem até um ditado, não é? Natale coni tuoi la Páscoa conquivoi. Ou seja, Natal com os teus e a Páscoa com quem quiseres, não é? Ah. Natal é para passar em casa. A noite de Natal, a vigília, você vai à missa, depois se celebra o Chenón, né? Que é a grande ceia, que eles chamam. E deve ser uma grande ceia. É, é uma grande ceia. Deve ser uma grande ceia, não é, Maurício? Muito grande. Eu não posso nem imaginar. Com muito vinho bom. Muita comida boa. Eita. Não é? Muita comida boa. 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 Obrigado.